Mas olha, eu vou pegar aqui meu bom folder, né, que a gente, com certeza você já deve ter visto espalhado por aí, porque o Natal, né, é celebrado dia 25, Gaete. É verdade. E é uma festividade que combina elementos, né, cristãos e também a gente tem aí culturais, né. E a figura que mais emblemática dessa data é o Papai Noel. Vi até que no shopping agora a gente tem até o Papai Noel e a Mamãe Noel para as crianças visitarem, né. E ele é um personagem que incorpora valores de generosidade, bondade e renovação. Então, passei minha infância inteira acreditando realmente que o Papai Noel existia, né. E de fato existe. Existe. E, assim, um dos melhores momentos da minha infância, se você me perguntar, era esse momento que chegava o período natalino, que minha mãe ia buscar o boletim na escola, eu ficava com um frio na barriga. E aí vinham as coisas boas também, como elas, aquela esperança de um presente, vindo do Papai Noel e olhar embaixo da cama e ver que tinha lá o presente, era bom demais, né. Eu não entrava pela chaminé, eu chorava porque lá em casa não tinha uma chaminé também. E nem tinha como ter porque a gente não tem lareira, não tem como ter lá a gente morrer de calor. Morrer de calor, de vez em quando. Mas a gente que é criança cria toda aquela imaginação e durava os desenhos animados. E hoje, como você viu na abertura, estamos recebendo o Papai Noel aqui no estúdio do Pode Entrar, abrindo o advento de Natal na sua TV Antena 10. Boa tarde, Papai Noel, mais uma vez, pode ficar sentadinho, aí fica à vontade. Que época maravilhosa que a gente tem aqui uma programação, que é a 15ª edição do projeto Papai Noel Solidário, que teve início no dia 24, Gaete de Dezembro, de 2010. Como foi que você teve essa iniciativa, né, partiu de você mesmo, né? Eu tive o cuidado, Mônica e os seus telespectadores, de um sofrimento, eu tirei um ponto positivo. No dia 8 de dezembro daquele ano de 2010, o meu garoto, de 19 anos na época, perdeu uma perna em acidente. A perna foi decepada do corpo dele. Como é o nome dele? O Valdeck Jr. E com isso, 25 de Natal daquela data, daquele ano, ele estava fazendo a amputação definitiva, porque não dava para recolocar o membro no local, porque nós encontramos a perna três horas depois, certo? Três horas depois. Minha esposa, mesmo sendo assistente social, técnico de enfermagem, trabalhando dentro com muitos médicos e tudo. Sim, tendo conhecimento e um acesso maior, né? E um acesso maior. Primeiro que eu também sou radialista, fica fácil o ambiente. Mas, mesmo assim, eu não tivemos a oportunidade de reimplantar o membro na perna do meu garoto. E no dia 25 de dezembro, eu fui ao hospital que ele estava internado, solicitei permissão da casa para me entrar na madrugada do dia 24 para o dia 25, para ir em todos os quartos, todos, onde tivesse criança internada. Aí eu convoquei meus colegas de trabalho da Justiça Eleitoral e os amigos, porque eu não tenho um patrocinador. Você vê muita gente aí patrocinando, mas todos são amigos e colaboradores. Inclusive, o seu Cláudio Tájira, da Jet Honda, o Jesus Filho, da Jet, da Gelta, me ajudam muito. É muito importante as pessoas que me ajudam por confiar no trabalho da gente. E eu tenho cuidado, Mônica, e seu telespectador, fotografar, fazer vídeo, mandar para as pessoas. Tem muitos que dizem assim, você já manda foto demais. Mas eu faço questão, é uma maneira de prestar conta. Por exemplo, no último sábado, eu já estava convocado para vir ao seu programa, desde o dia mais ou menos 20 de novembro. Mas como eu vou estrear o projeto esse ano, dia 7... De dezembro, que é sábado agora. É, sábado agora, na estrada Terezão José de Freitas, ali próximo a Santa Tereza, no povoado Cancela, eu segurei com o seu produtor, o Eduardo, para vir logo depois do mês de dezembro. Aí foi, deu certo. Eu não me furtei em vir de jeito nenhum, certo? Era a agenda que estava dessa forma. Eu estou preenchido, eu estou preenchido até o dia 25, indo Palmeirais, indo Piripiri, indo a Vazia Grande, próximo a Aueiras. Mas Terezinha e Timão, para mim, é uns bairros que eu vou estar presente a partir de sábado, dia 7 de dezembro. E aí a gente quer convidar todos vocês, né? Porque além dessa linda história que ele teve, né? De superação, podemos dizer assim, né? Como é que está ele hoje? Hoje ele está muito bem. Na época ele conseguiu tirar a habilitação com... Ele já está com quantos anos hoje? Ele já tem mais de 25 anos. Olha aí. Ela está com 15 anos esses acidentes. Nós, dos da família, sofremos bastante. Ele não teve sequela a não ser a perna, mas cabeça, consciência, se formou em engenharia, em processamento de dados, da computação. Hoje é um grande homem profissional preparado para o mundo. Ele não quer trabalhar para ninguém, quer trabalhar para ele. Para poder ganhar para fora, fazer do jeito dele, entendeu? E com isso, eu todo ano, Mônica... Com certeza ele tem o orgulho desse papai, que é dois papais, né, Gaiete? É pai e é Papai Noel, né? E tem dois aniversários também, né? Que é 8 de dezembro e dia 16 de outubro. Que é o aniversário dele mesmo, real, de nascimento. E a cada ano eu fico... Eu estou fazendo esse ano a 15ª edição. Eu vou fazer a 16ª? Só Deus sabe. Eu começo a... Como eu não sei trabalhar em computação, eu rascunho o cartaz. A mão, né? É, lá na Justiça Eleitoral. Eu vou mandando para os colegas fazerem o cartaz. Outros já imprimem, outros já... Eu já faço ofício para as pessoas que ajudam. E assim vai indo. E assim vai indo. Espero que eu consiga continuar fazendo. Enquanto meus amigos, enquanto meus amigos e colaboradores me ajudarem, eu quero fazer. Até porque, Mônica, você sabe que servidor público no nosso Estado, ele não pode ir lá do seu próprio busco. É verdade. Eu sou uma peça nesse projeto. Eu sou um instrumento de Deus nesse projeto. Eu consigo arrecadar. Graças a Deus, o meu bolso não sai nada. Não sai nada. E está aqui, ó. Quem puder, né, participar, ajudar, doar, de qualquer forma, é bem-vinda. Porque você pode doar brinquedos novos ou qualquer valor no Pix, mandando o seu comprovante para o WhatsApp, que a gente vai deixar aí no vídeo para vocês. E tem uma programação, sim. O Papai Noel Solidário vai estar sábado agora no povoado Cancela, que é a estrada de Terezinha ali, a José de Freitas, próximo ao povoado de Santa Tereza. No dia 14, que é no outro sábado, cinco da tarde, ele vai estar na associação de Mielomenigocele e ou hidrocefalia de Terezinha, lá no bairro Pissarra. Na terça-feira, dia 10, ele vai estar lá na Vila do Bec, em Timon. Dia 20, dia 3... Ah, até aqui, ó. Dia 7, 10 e 13, e aí segue 14, 20 e 21. O mais importante, Mônica, é o voo aéreo. Sim, eu queria saber, porque aqui não está falando sobre o voo aéreo. Tá, sim, dia 20. Ah, tá, porque está aqui, ó. Conjunto voo aéreo de Terezinha saindo do Boapé, na Polícia Militar, no Batalhão de Operações Aéreas. É, dia 21, você vai estar encerrando lá no Planalto Uruguai, né, no Vale Quentem, com a presença do papai, aí a Mamãe Noel Solidária arrasou, viu? Então, me conta sobre o voo aéreo. O voo aéreo, eu consegui, com o então comandante da Polícia Militar, uma certa época, eu fiz um ofício despretencioso, solicitando a aeronave, uns quatro meses antes. E ele foi me conseguindo, e eu fui gostando do negócio, sabe? O voo é maravilhoso. Terezinha você roda, em uma hora e meia você roda Terezinha, tudo, de norte a sul, de leste a oeste, Terezinha. Então, quando você passa com um voo rasante, com o piloto Veloso, que é o major da Polícia Militar, quando ele faz aquele voo rasante, próximo às comunidades, no aeroporto, Acarap, Mocambinho, Planalto Uruguai, por toda a região de Terezinha, a gente faz um voo no Saci, na Ciasa, a gente faz um voo bonito. Bonito. Um bonito. E nós vamos mostrar todos os detalhes para vocês, para a gente é um prazer. Vamos ajudar todo mundo, como puder. Então, fale aí, como literalmente o Papai Noel para aquela câmera, convidando a todos a participarem dessa 15ª edição do Papai Noel Solidário. Eu quero agradecer primeiro, Mônica, o seu convite, o do... A gente que agradece. Pode entrar, certo? Que a gente termine entrando da forma que quer e gosta. Me diga, o Papai Noel está se sentindo em casa. Amém. Amém. Então, esse projeto a gente tem feito com tanto amor, com tanto carinho, buscando o entendimento dos amigos, dos colaboradores, dos nossos colegas de trabalho que nos ajudam permanentemente. Por exemplo, quarta-feira eu vou fazer uma surpresa no TRE. Eu vou me vestir de Papai Noel e vou pedir a ajuda dos colegas. Olha aí. Eu vou chegar lá já caracterizado, pessoalmente, pedindo aos meus colegas. Bora, bora, bora ajudar o Papai Noel. Bora, me dê logo, faça aí. Porque sábado passado, Mônica, o que eu já recadei até hoje, sábado passado, eu estava nas lojas pinchando, comprando presente de um atacado. Não, e eu estava assistindo um desenho com a minha filha que era justamente do Papai Noel, a historinha toda e tudo. E ela toda empolgada, né, já começando a entender com dois aninhos de idade toda a história. E o Papai Noel lá, lendo carta por carta e aí dizendo, bora o próximo, o próximo, porque se você não botar a mão na massa, não for à frente da coisa mesmo, não funciona, né, Papai Noel? Eu faço do cartaz o recolhimento dos presentes e a entrega. Eu faço tudo para dar certo o projeto. Nós temos um amigo que doa camisas e eu coloco a imagem do cartaz, personalizo a camisa, tem hot dog, pela palma hot dog que nos fornece. Estou vendo aqui. Tem a estúdio que faz a desivação dos veículos. Então, eu tenho parceiros e amigos que confiam no nosso trabalho. Enquanto eu tiver esses amigos que me ajudam, eu quero dar continuidade ao nosso projeto. Então, parabéns, Papai Noel, parabéns, Valdeque, né? E um abraço para o seu irmão que é meu amigo de trabalho. E está aqui, olha, gente, todos os parceiros, tá? Inclusive, temos aqui, ó, Jet Honda, tá? Tá nessa parceria especial também. Estou esperando o aluno do seu Cláudio já. Estou esperando o aluno do seu Cláudio. Olha aí, Cláudio, ele já vai subir aí o Papai Noel, viu? Então é isso, obrigada, parabéns, tá? Obrigado a você, mano. Vamos balançar o sininho, bate o sino pequeninho. Ô, 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 ô! Família Natal, Família Antena 10, posso entrar, entrei, vou sair satisfeito. Um beijo do Papai Noel e boas festas a todos. Vamos entrar. Vamos dizer sim à criança que precisa. Obrigada a todos. Ô, 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 ô! Família Natal, fica logo ali, pode subir lá. Beijo, um beijo para a Mamãe Noel, viu? É o Andy, o Andy Moraes. O Andy Moraes maravilhosa, a Mamãe Noel lindíssima. É o Andy Moraes maravilhosa, é o Andy Moraes maravilhosa, Tchau, tchau.